É só ritmada, figura é só pancada, sabe quem é não porra? É o funk da quebrada Quem busca sempre alcança, quem alcançou buscou E nós é mais um deles que na mídia sonhou Quem busca sempre alcança, quem alcançou buscou E nós é mais um deles que na mídia sonhou Tudo no sigilo, sem muito mistério Se Deus abençoar, o conquistar que eu quero Tudo no sigilo, sem muito mistério E nas palavras certas, o conquistar que eu quero Salve minha família, salve minha rainha Relaxa, vou mudar a sua vida e a minha Salve minha família, salve minha rainha Relaxa, vou mudar a sua vida e a minha Não apenas na mídia, não apenas cantando Na pura humildade, respeito e estudando Não apenas na mídia, não apenas cantando Na pura humildade, respeito e estudando Vê o mundo girando, vê Deus abençoando Eu de na vida um ano e na escola eu passando Fudeu modinha, fudeu patricinha Quem tá na voz é a moza, hashtag sente a mídia Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Quem busca sempre alcança, quem a cor só buscou E nós é mais um deles que na mídia sonhou Tudo no sigilo, sem muito mistério Se Deus abençoar o conquistar que eu quero Tudo no sigilo, sem muito mistério E nas palavras certas, o conquistar que eu quero Salve minha família, salve minha rainha Relaxa, vou mudar a sua vida e a minha Salve minha família, salve minha rainha Relaxa, vou mudar a sua vida e a minha Não apenas na mídia, não apenas cantando Na pura humildade, respeito e estudando Vê o mundo girando, vê Deus abençoando Eu de na vida um ano e na escola eu passando Fudeu modinha, fudeu patricinha Quem tá na voz é a moza, hashtag sente a mídia Fudeu modinha, fudeu patricinha Quem tá na voz é a moza, hashtag sente a mídia Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo